Vai pra porradinha, vai pra porradinha, vai pra porradinha... Sobe! Ô gente, o que que é isso que tá acontecendo aqui? Um FC de graça? Baixa a cruz dela! E vocês não me chamaram? Eu aposto 20 reais que minha sogrinha vai arregaçar com a cara de luar! Para com isso, amor! O pobrema aqui é sério! Quer de que a mamãe usou a peruca areia e se dá herói e passou piora pra muré? É o maior pobremão! Amor! Pobremão, chegou a solução! Qual é a solução, hein? A solução é esse shampoo que eu desenvolvi feito a base de casca de laranja que elimina caspas, piolhos and carrapatos. And carrapatos! Mas que hoje? Agora tu com cara de cachorra? Pelo visto sim, porque desde a hora que chegou não parou de latir. Mãe, mãe! Francamente, esse produto daí funciona? Em cachorro ele funciona assim, tranquilo! Sabe? Agora... No ser humano eu não sei, né? Mas vocês aproveitam que é os úteis, hein? O que tá sobrando? É pegar ou largar? Fora! Não, senão vai ficar careca, né? Deixa ela! Pobre Medeira! Ela não quer usar o shampoo na ursa? Que fique careca de tanto coçar os piores! Pera, pera, careca! Eu fico com esse daqui, ó, tá tudo ótimo! Agora, Maiko! Ai! Se isso daqui não funcionar, eu vou acabar com o teu salão! Não, por favor, não! Meu salãozinho, não! Cadê a Lace? Dessa merda! Ai, meu Deus! É a minha última esperança, viu? Tomara que funcione esse negócio aí! É, uma curiosidade, você me diz efeitos colaterais? O que tem, efeitos colaterais? Ô, sogrinha, o pior é que eu não sei te falar, porque eu perdi o contato do WhatsApp do cachorro quando eu tava conversando! Gente, gente, o que que tá acontecendo aqui? Ai, Paeta, tu também só chega agora, né, minha querida? O pau já quebrou aqui! É, né, mas só chega com o pau quebrado! Peraí, peraí, peraí! Mas eu também tava na hora do meu descanso, eu não tinha que estar aqui, eu tava descansando! Gente, aqui no rótulo diz, assim, que ele lubrifica, hidrata, aumenta e dá volume! Ok! Vem, Moa, dá volume, é o que a gente tá precisando! Tô bom! Ai, olha a nossa mãe! Ai! Finalmente! Nossa, tô rindo à toa, viu? Tô vendo, tá felizona! Nossa, também uma sulapada! Caramba! Até eu acho que eu não vi a morte ser assim, esse shampoo milagroso, hein? Bom... Wilson, eu quero mais um desse! Vi, sogrão! Acabou, era queima de estoque! Eu não tenho problema com isso, meu estoque tá sempre com reposição! Marta Putinha, né, filho? Parabéns, viu? Aprendeu com a mamãe! Gente, agora pergunta que não quer cará! Cadê o boro? Tô morrendo de fome! Pois é! Caramba! Deve ser desculpa! Só um pará! O boro chegou! Come, Moa, come! Do empregador eu tenho! Corre vai, que a gente quer boro, porra! Leão de pra cacete! Só tem pipoca, porra! Só tem pipoca, porra! Que alegria! Alelu... Ai, a mulher é de novo! Meu Deus do céu! Vocês! Vocês deixaram o meu cabelo bagaço! Esse shampoo é propaganda enganosa! Alto lá, olha o tomzinho de voz, você vai falar que esse foi propaganda enganosa. Porque ele é feito de casca de laranja e tal propaganda enganosa se ele não tivesse deixado esse bagaço que tá no seu cabelo. Eu vou processar todos vocês por terem destruído o meu visual! Como assim processar? Destruída você já tá! Gostou tudo foi tudo! Graça! Sua piolhenta de uma figa! Olha que eu tô aqui que é só refumo de rolo, é inseticida, tá tudo aqui na minha cabeça, no meu cabelo, me coçando inteira! Como é que eu fico agora, assim, cheia de piolho? Aproveita! Tu era acompanhada do chato do Moacê, agora tem piolho! Gente, agora deve ser o bolo desse, que eu vou lá que eu tenho adiante! Corre lá, vai, que eu quero o bolo, porra! Cara, passou um dia tão lindo! Obrigado pelo bolo! Ai, é o bolo! Quem quiser ficar pra festa comer uma fatia, mais tarde meter a colher, tá? Pô, nesse seu balde de loucos! Eu não quis! O que é isso? Ai, meu Deus! Ei, ei, ei! Pode parar aqui, tem que achar esse bolo aí do meu pai! Isso daqui é indenização por tudo que vocês fizeram comigo! Meu Deus! Meu Deus! Não, leva! Eu quero saber, leva! O bolo é pouco também, pelo amor de Deus! Meu Deus do céu, que louca! É! Gente, eu pensei que ela fosse brincar de torta na cama! Eu também, eu fiquei assustada! Fiquei com medo, que ela me encaixa de bolo na cama! Mas, gente, vai! Vão seus boro, mas o resto fica! Tem bastante coisa que a gente preparou pra tua festa! É! É! Ô, pai! Que festinha de bosta, né, meu? Assim! Tchau, tchau!